De volta com agora o seu programa na comunidade, meio-dia e 10 minutos e a gente já abre esse bloco falando de um problema. Agora há pouco eu falei da Maria Madalena Bezerra da Silva, uma senhora de 49 anos que está desaparecida há mais de um mês. Segundo a mãe dela, a dona Ivonete, a Maria Madalena tem problemas mentais e foi vista pela última vez perto do viver melhor com um homem identificado apenas como Francisco. Se você tem informações, viu essa senhora aí nessa região do viver melhor, ligue para os números da dona Ivonete, eu vou dizer agora. É o 981525112, olha aí, vou repetir, 981525112 ou 993879627. Ou então para a tia Luana, no 984279901, repetindo, 984279901. Você ligando para esses números de telefone, você vai entrar em contato com familiares da Maria Madalena. Essa senhora há mais de um mês saiu de casa, não se sabe se na companhia desse homem, não se sabe se sozinha, mas foi levada para um paradeiro desconhecido. Então se você a viu, identificou, consegue ver a fisionomia, se ela está dormindo numa rua, enfim, faça a sua parte, ligue para os telefones que eu agora mencionei e ajude os familiares a encontrar a Maria Madalena. Ela está muito preocupada, não é à toa, né? Estamos falando de uma vida de uma moça de 49 anos que está desaparecida há um mês e não se sabe o paradeiro dela, o destino dela. E a gente segue com a informação aqui no nosso programa. O idoso foi morto no lugar do filho em um possível acerto de contas do tráfico de drogas. Esse crime aconteceu no Educando, zona sul da capital. O rapaz, que seria alvo desse ataque, segue internado. Vamos ver. O homem revoltado é irmão de Francisco Inácio Carvalho. Ele morreu depois de ser baleado em um tiroteio que tinha como alvo o filho dele, Danley da Silva Carvalho, de 24 anos. Pai e filho estavam na frente desta padaria que é da família, quando os bandidos chegaram em um carro não identificado. Eles já foram logo atirando contra Darley, que seria o alvo. E aí ele tentou fugir para dentro de casa. Foi o momento em que eles efetuaram mais disparos. E um dos tiros atingiu a nuca do homem de 63 anos. As vítimas foram levadas por populares até esta unidade hospitalar da zona sul. O idoso já deu entrada sem vida. Já Danley foi estabilizado pela equipe médica e transferido para outro hospital, onde passou por cirurgia. No período em que esteve no SPA, foi preciso reforçar o policiamento na área, pois os assassinos poderiam voltar para terminar de matar a vítima. Foi repassado que ele já foi preso já há algum tempo, né? E agora vamos fazer um levantamento mais profundo, né? Para verificar a questão da própria vítima, se tem algum antecedente também. Conta ao filho dele que, segundo as informações aí, a execução era direcionada a ele. Enfim, vitimou o seu pai. O bonde do crime não foi localizado pela polícia. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. É aquela velha história, né, gente? Quando alguém se envolve no mundo do crime, alguém da sua família, uma pessoa próxima entra nessa criminalidade, acontece isso. Todo mundo é envolvido. Esse senhor aí de 63 anos, que nós inclusive já havíamos feito uma reportagem com ele, né, no local, ele falando sobre a situação pela qual o filho passava, né, uma situação de perseguição, e aí ele acaba sendo vítima da violência. O filho dele segue internado, em estado grave lá no hospital. Situação muito difícil para toda essa família, porque são duas pessoas, né, de uma mesma família, afetadas pela criminalidade. Você, olha, que já pensou, inclusive, em sair da vida, né, dessa vida cruel, dessa vida do crime, não está tarde não, hein? Não está tarde não. Ideal era que você nem tivesse entrado, mas não está tarde não, dá tempo de sair. Saia, porque o problema vai acabar afetando toda a sua família. Não é só você que está num problema, não, mano. Não é só você que está com problema, não. Todo mundo vai ser prejudicado. Não é à toa que todo mundo da sua família está preocupado com você agora, porque você pode morrer a qualquer momento. A dívida vai chegar. Olha, e falando em dívida, um homem foi assassinado a tiros ao tentar cobrar uma dívida do próprio assassino. Olha essa história, põe aí no ar para a gente ver. O crime aconteceu na rua Rio Branco, no bairro Rio Pioreni, que fica na zona norte da capital. Segundo informações da polícia, o Amilson Silva de Souza, de 32 anos, era proprietário de alguns apartamentos ali no bairro, ali na área da zona norte, e ele tinha problemas com um dos inquilinos que acabava atrasando sempre o pagamento. Então ele tinha que ir até o local para fazer essa cobrança pessoalmente. Só que desta vez, ele simplesmente teve uma discussão ali, mais uma discussão, com esse inquilino. Só que esse inquilino estava armado e acabou disparando pelo menos três tiros contra a vítima, que morreu ali mesmo no local. O suposto criminoso, o inquilino, fugiu do local. Ele não teve, inclusive, o nome revelado para não atrapalhar as investigações da polícia, porque a delegacia especializada em homicídios e sequestros já está investigando esse caso, já está atrás desse suposto criminoso, desse inquilino, para que ele possa pagar pelo crime que cometeu por ter assassinado aí o seu Amilson, de apenas 32 anos de idade, que estava apenas cobrando uma dívida. Ou seja, ele foi cobrar uma dívida do seu próprio assassino. Volto com você. Tá aí, foi o que eu estava falando. Obrigado, Bárbara, pela informação. Justamente o que eu estava dizendo. Se você deve a alguém, né, nesse caso foi até o contrário, né, mas a vida está em jogo pela dívida com o tráfico de drogas, pela dívida com uma agiota, pela dívida com uma arma ilegal que você comprou, está em jogo. Presta atenção. Alguma coisa muito ruim vai acontecer se você continuar nessa vida. É o aviso que eu estou dando. E um homem foi preso pela polícia no bairro Alvorada, na Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de usar e falsificar documentos públicos para praticar fraudes. Vamos ver aqui na tela. Emerson de Abreu Abreu, de 35 anos de idade, foi preso por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira, no bairro da Alvorada. Ele já era investigado pela polícia civil e, quando foi abordado hoje, apresentou uma carteira nacional de habilitação falsificada, o que logo foi percebido pelos policiais, que fizeram uma incursão maior no veículo onde ele estava. E apreenderam também células de identidade, tanto aqui do estado do Amazonas, quanto do Pará, igualmente falsificadas, além de talões de cheque de diversos bancos. Ainda segundo a polícia, o suspeito pode ter uma ligação com diversas facções criminosas aqui da capital e repassaria esse material para que golpes fossem aplicados. Fornecia o material, ele fornecia as cédulas de identidade, fornecia as folhas de cheque e essa quadrilha cooptava pessoas, pequenos estelionatários, para praticar junto ao comércio. São pessoas que se apresentam no comércio com nome falso, normalmente tem um score alto, fazem compras de valor elevado, compram uma motocicleta, compram um carro. Segundo a polícia, todos esses materiais, tanto as cédulas de identidade, quanto os talões de cheque desses diversos bancos, seriam repassados para facções criminosas que aplicariam golpes aqui pela capital. Tá aí. Tá, Silvio, obrigado pela informação. Menos um golpista na rua para atazanar a vida da gente, porque a vítima é eu e você. A vítima somos nós, que sem querer vamos a um espaço virtual como esse, vamos comprar um imóvel ou vamos comprar um carro, um veículo, e a gente acaba sendo enganado, enrolado. Cuidado, abre o olho, veja a procedência do veículo, veja a procedência da pessoa, porque pode ser um sujeito como esse aí, um indivíduo cara de pau, canalha, envolvido com facções criminosas e que está com vontade de destruir a sua vida. Pegar o teu dinheiro e não devolver nunca mais. Vamos falar de coisa boa? Vamos com o meu amigo Emerson Santos, Minuto Oferta. Tá na hora de economizar, tá na hora de comprar no Castelinho Material de Construção, que no Varejo no Atacado ninguém vende mais barato. Eu estou ao vivo aqui nesta loja, aqui na Grande Circular, tem outra loja também em frente à Delegacia, essa loja em frente ao Shopping Cidade Leste e o Centro de Distribuição que fica no Santa Etelvina. Olha o tamanho dessa loja, a variedade, a quantidade e tem um outro detalhe, viu? Parcelamos suas compras em até 12 vezes e cobrimos a oferta do concorrente. Agora vem cá, que nas compras a partir de 100 reais você ganha um cupom para você concorrer essa 125. Detalhe, são três motos igual a esta, para você, é claro, comprar no Castelinho Material de Construção e ganhar muitos prêmios. Agora olha só a variedade de porcelanatos que você vai encontrar aqui na loja e também os pisos, gente, pisos na super oferta e promoção a partir de 13,99. Olha as cores, olha os modelos, eu sei que você está precisando, até porque você amanheceu hoje, a segunda-feira, transformando a sua casa, reformando a sua casa. Você que acabou de comprar o seu apartamento, está deixando ele, né? Supimpa! Pois é, passa aqui no Castelinho Material de Construção, que eu tenho certeza absoluta que você vai economizar sim e vai encontrar aquilo que você precisa para a sua reforma e construção. É por isso que está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando, economizando, parcelando suas compras em até 12 vezes. No pagamento, a vista tem sempre um desconto especial. Cobrimos a oferta do concorrente. Aqui você vai encontrar tudo, eu falei tudo, para a sua reforma e também para a sua construção. O melhor atendimento de Manaus. As grandes ofertas passam aqui pelo Castelinho Materiais de Construção, que no varejo não atacado, ninguém vende mais barato. Vem para cá você também, é claro, conferir a promoção de ofertas, é claro, no forro, gente. Está precisando aí para a sua casa? Eu tenho certeza absoluta que está. Nós temos os coloridos, nós temos o branco também, na super oferta e promoção para você. O forro lá na plate branco, 10,99. Não dinheiro para você retirar na loja, é claro, no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo não atacado, ninguém vende mais barato. Volto contigo aí. Valeu, Emerson, obrigado, tá? Pelas promoções e pelas ofertas. Agora falando em promoção e em oferta, eu tenho uma notícia maravilhosa para contar para você. Quem está vindo para cá, para Manaus, de novo, trazido pela TV em tempo, é esse grande jornalista, Roberto Cabrini. Ele vem lançar o livro dele, o No Rastro da Notícia, um livro que traz histórias fantásticas de reportagens produzidas por ele ao longo desses mais de 30 anos de carreira. Um jornalista extremamente premiado, que inclusive foi eleito repórter do ano, agora em 2019, e ele vai estar aqui. E você vai ter a possibilidade de conhecê-lo de perto. O que é que vai acontecer? Você vai mandar a sua foto agora, certo? a sua foto da tela, faça agora, faça agora. Nesse exato momento, a sua foto com essa imagem aparecendo, ou com a minha imagem aparecendo, enfim. Mande a sua foto para o WhatsApp, que está aí na tela, tá certo? Exatamente. E o que é que você vai fazer? Você vai mandar a sua foto e vai concorrer a este livro, e a possibilidade de estar com ele lá, recebendo o livro autografado, tirando uma foto com ele, conversando com ele, sabendo mais sobre a história dele. Que privilégio! Roberto Cabrini, premiado esse ano como o melhor repórter do ano pelo portal Comunique-se, um dos portais mais conceituados para esse tipo de premiação aqui no Brasil. Certo? A entrega do livro vai ser no Shopping Manauara. Que dia, produção? Dia 4 agora, certo? 4 de dezembro, às 19 horas. Então, olha, você vai ter a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, interagir, trocar ideia. Gente, é fantástico. Eu mesmo já estou com vontade. Eu já adquiri o livro. Eu já adquiri o livro, tá? E esse livro aqui agora é seu, mas eu já tenho o meu. Mas eu quero levar o meu para ele autografar. E ele mandou um recado para a gente. Vou colocar aqui na tela. Olá, Cabrini. Olá, meus queridos amigos de Manaus, Amazonas. Aqui é o Roberto Cabrini. Nesse dia 4 de dezembro, às 7 horas da noite, eu estarei aí com vocês, na livraria Saraiva, do Shopping Manauara, para o lançamento do meu livro, no Rastro da Notícia, onde eu conto os bastidores das minhas principais reportagens de uma forma surpreendente. Vai haver uma noite de autógrafos e vai ser um prazer bater um papo sobre o livro com vocês. A iniciativa é da TV em Tempo, em parceria com a editora Planeta. Eu espero vocês. Até lá. Show, Cabrini. Olha, é a oportunidade de você, estudante de jornalismo, estar perto de uma figura como essa. Uma personalidade, uma pessoa extremamente conceituada e que pode te ensinar grandes coisas do jornalismo. Dia 4 de dezembro, no Shopping Manauara, ele vai fazer o lançamento do livro no Rastro da Notícia, lá na livraria Saraiva, do Shopping. Você vai estar perto, pode comprar o livro lá, mas se você participar dessa promoção, você vai ganhar o livro e vai ter a garantia de ser um dos primeiros da fila. Vai ser o primeiro da fila. Vai tirar a foto com o Roberto Cabrini e conversar com ele pessoalmente. Vamos abrir um espaço para você interagir com ele e fazer uma entrevista até. Você pode entrevistá-lo, tá, ô jornalista em formação. Se você tem esse sonho de conhecer uma figura como o Cabrini de perto, não perca essa oportunidade de fazer agora a sua foto e mandar para o WhatsApp aqui da TV em Tempo. Participe. Vai ser uma ótima iniciativa sua de ter a experiência fantástica de conhecer o Cabrini de perto, tá? Olha, TV em Tempo trazendo essa promoção para você, para você de casa também que ama o jornalismo, não é jornalista, mas quer conhecer o Cabrini, participa, manda a sua foto. Já, já a gente volta, vamos para um breve intervalo. Agora é meio-dia e 25 minutos. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau. 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 Tchau.